Eu tô gostoso, delícia, tensão, como é que você vai, meu amor? Aí eu fui lá na parada do WhatsApp, né? WhatsApp é a parada do Lounge, eu falei Eu tô comigo aqui em cabelina Ela nunca se dava de cabelo Ela é uma ação Eu não tô sentada Ela é uma ação É agora, é agora, é agora, é agora Miel Panjos O Moral do Baitaba o Moral do Baitaba